...do hino nacional pela banda de música e simultaneamente serão suados sete vivas em toque de apito marinheiro. Os militares não prestarão continência individual. Uma bateria de salvas do grupamento de fuzileiros navais de Brasília efetuará a salva de 21 tiros. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Permissão para prosseguir com o cerimonial. A CIDADE NO BRASIL 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 Salve, salve, lembra que o sonho desce o raio bêbido De amor e de espelho a terra desce Sem teu famoso céu e sonho e limpo de líquido A imagem do cruzeiro resplandece E antes de ver a própria natureza Espera e forte, clave no bolosso E antes de ver a grandeza, terra adorada De amor e de espelho a terra desce Sem teu famoso céu e limpo de líquido A terra desce Lidado eternamente em vez esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais caída Seus visões lindos campos têm mais cores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó padre amado e do ladrado Salve, salve Brasil de amor eterno Seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas deve dar justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta E teme-me quem te adora A própria morte Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil Ô pátria amada Dos filhos desse sol és Mãe gentil Pátria amada, Brasil A reunião da bandeira Substituída Acompanhado do canto Minas Bandeira Encoado pelos cantores líricos Sudocial Saldanha E primeiro Sargento Cusileiro Naval Daniele A banda sinfônica do corpo Medissa Mãe Lá Mariana Bandeira Mariana A primeira Mariana Dignidade A primeira Mariana Da Júlia Bandeira Ainda Bandeira Bandeira A primeira A primeira A primeira Dignidade A primeira Dignidade Salve o lindo perdão da esperança salve o simbolo augusto da paz tua nobre presença a grandeza da pátria nos traz recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil querido simbolo da terra da amada terra do Brasil eu serei um fogoso de gratas este céu de que se mostrou a aventura acertada estas mentas respeito o que o presteu o que o presteu o que o que se encerra em nosso reino o que o o se encerra o da Abertura 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 Sobre a imensa nação brasileira Nos momentos de festas virou Baila sempre sagrada bandeira A reina da justiça e do amor Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Desfile da guanda de honra. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Será realizada a apresentação da banda marcial do corpo de Fuzileiros Navais. Para dar início a sua apresentação, a banda marcial deslocar-se ao som do dobrado, Colomel Hugger. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 formará a palavra Brasil A palavra Brasil Ouviremos agora música que retrata a alma do povo brasileiro de Alí Barroso Aquarela do Brasil Ouviremos agora Ouviremos agora Ouviremos agora Ouviremos agora Ao som do dobrado avante A Banda Marcial assumirá uma nova formação A Banda Marcial 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 A CIDADE NO BRASIL Encerrando sua apresentação ao público presente, a Blanca Marcel executará o dobrado tema do bicentenário do corpo de cruzeleiros navais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL